Música 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 2 mil anos depois Bossa, espé, merda. Ô, Pê, eu tava crescendo nessa cara. Crocodilo. É? 8, 20 anos. Não, não. Crocodilo. Tá bom. Ela rasou. Ela rasou. Ela rasou. Ela rasou. Que viagem é essa, velho? Que viagem é essa, velho? Que viagem é essa, velho? Eu não consigo passar aqui. Mesmo que estou de sapato, pode ter barro escorreguendo. Nossa, buraco aqui, buraco ali. Tem que tomar cuidado. Onde de chuva é isso? Bolinha, olha aquela aqui. Olha a bolinha, vamos lá. Vamos lá, velho. Já está indo embora? Está indo para o outro lado. Para aquela lagoinha lá. Nós temos que passar lá na rua. Aqui, olha o Pedro. Aí, minha filha, abraçou o rio. Uai, passa por aqui. Por onde? Uai, aqui onde vocês passaram? Está cheia de lama. Mas é ali, menina. É porque vocês vieram embaixo. É aqui, olha. Aqui não tem lama, não. Gente, eu ia ali, olha. Só que o pessoal já está indo. Eles vão no lago. Tentar mostrar para vocês o lago que tem lá. Outro dia que der, eu venho fazer filmagem. Vou voltar aqui que nós vamos no outro lado. Não me deixe a fecha de marco. Nossa, vamos agarrar aqui. Pode chorar. Quer o outro? Não me deixe a fecha de marco. 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 Nossa, achei que é um cachorro A cor tá suja Que? Hã? É Passa suja, coitada Ah não, vou lá que eu fui lá em volta Oh, boy, choi. Aquela seta, né, da moto cai, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.